Álcool em gel, água e sabão É bom pra limpar as mãos Não esqueça de usar a máscara pra prevenção Use máscara pra limar Evite aglomeração e não demole, não Pede pro vovô e pra vovó ficar em casa Se for comprar remédio, compra lá na Outra Farm Foge do vilão, do vilão, do preço alto Na Outra Farm é mais barato e entrega na sua casa É o rock da prevenção Fique em casa, de casa, de casa, de casa Cuidado com o vilão dos preços altos Se precisar comprar remédio, acesse OutraFarma.com A maneira mais fácil e barata de comprar remédio sem sair de casa OutraFarma.com, a maior farmácia online do Brasil Direto do Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo A Santa Missa Oferecimento OutraFarma.com Medicamento mais barato para todo o Brasil Oferecimento Sidney Oliveira A maior linha de vitaminas e minerais Agora nas melhores farmácias de todo o Brasil O Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amados irmãos e irmãs que se reúnem conosco através da TV Gazeta Com o patrocínio de Sidney Oliveira e OutraFarma Sejam bem-vindos a esta casa dos filhos e filhas de Deus O Santuário São Judas Tadeu Estamos no 16º Domingo do Tempo Comum E a liturgia de hoje nos apresenta a grandiosidade da bondade e misericórdia de Deus Ele sabe que dentro de nós cresce o bem e o mal Mas está disposto a nos acolher e ajudar Preside esta Santa Missa o Padre Éric E concelebra o Padre Reginaldo Celebremos alegres, pois o Senhor nos convida a cultivar o seu reino Cantemos Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Música Quero ofertar-vos um sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar o Senhor vosso nome Quero cantar vosso nome que é bom Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Gazeta Bom dia, sejam todos muito bem vindos A essa celebração da Eucaristia Onde nós queremos guardar esse tempo Para escutar a palavra Para comungar também do Espírito Senhor que já mora em nós Para que deixar que Ele faça mais ainda morada em cada um de nós Para celebrarmos bem essa Eucaristia De coração contrito Pedindo a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida Sobre a nossa história Peçamos perdão pelas vezes que nós deixamos frutificar mais em nós O joio do que o trigo Peçamos perdão pelas vezes que nós julgamos as pessoas Não usamos de paciência com as pessoas Um instante de silêncio Faça seu pedido de perdão ao Senhor Clame sua misericórdia Senhor que viestes Para não condenar Mas para perdoar Vem de piedade de nós Que dia é eleição Ele é eleição Que dia é eleição Ele é eleição Cristo que vos alegrais Pelo pecador arrependido Tem de piedade de nós Cristo que vos bulky Ele é eleição Cristo é eleição Ele é eleição Cristo é eleição Senhor, que muito perdoais a quem muito amas, vem de piedade de nós. Senhor, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, Ele é isso, Ele é isso. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesse domingo, domingo do Senhor, Louvemos a Deus, cantando nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra, glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Deus, Senhor, Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais a direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor. Só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. O Espírito Santo, com o Espírito Santo, na glória do Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra. Glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, 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 aleluia. Oremos. De maneira especial, nós rezamos hoje pelo todo o povo de Deus, pelos devotos de São Judas Tadeu. Por cada um de vocês que nos acompanha também através da TV Gazeta. Depositamos no altar do Senhor também a sua intenção, aquela que você tem no coração e na sua mente. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgentes. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e nos que te conhece castigas o teu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres estar ao teu alcance, fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes a teu povo que o justo deve ser humano e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vos sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vos sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, 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 Que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ó Senhor, vós sois bom Sois clemente e fiel Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convigor vosso servo Ó Senhor, vós sois bom Sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois bom Sois clemente e fiel Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza Pois nós não sabemos o que pedir Nem como pedir É o próprio Espírito que intercede em nosso favor Com gemidos inefáveis E aquele que penetra o íntimo dos corações Sabe qual é a intenção do Espírito Pois é sempre segundo Deus Que o Espírito intercede em favor dos santos Palavra do Senhor Graças a Deus Eu te louvo, ó Pai Santo Deus do céu, Senhor da terra Os mistérios do teu reino aos pequeninos Pai, os revelas Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão O reino dos céus é como um homem Que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam Veio seu inimigo Semeou joio no meio do trigo E foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar Apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono E lhes disseram Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Foi algum inimigo que fez isso Os empregados lhes perguntaram Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu Não Pode acontecer que é arrancando o joio Arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro até a colheita E no tempo da colheita direi Aos que cortam o trigo Arrancai primeiro o joio E amarrai-o em feixes para ser queimado Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro Jesus com tores Outra parábola O reino dos céus é como uma sermente de mostarda Que um homem pega a semeia no seu campo Embora ela seja a menor de todas as sementes Quando cresce Fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore De modo que os pássaros vêm E fazem ninhos em seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola O reino dos céus é como um fermento Que uma mulher pega e mistura Com três poções de farinha Até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas Às multidões Nada lhes falava sem usar parábolas Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas Desde a criação do mundo Então Jesus deixou as multidões E foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele E disseram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu Aquele que semeia boa semente É o filho do homem O campo é o mundo A boa semente São os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheita é o fim dos tempos Os ceifadores são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no fim dos tempos O filho do homem enviará os seus anjos a eles Retirarão do seu reino todos os que fazem Outros pecar e os que praticam mal E depois os lançarão na fornalha de fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol No reino de seu pai Quem tem ouvidos ouça Palavra da salvação Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Amém Irmãos e irmãs estamos já no 16º domingo Tempo comum E hoje parece que o Senhor quer dizer A cada um de nós duas coisas que nos parecem Muito difíceis talvez no tempo de hoje Primeiro o poder e segundo a paciência Talvez essas são as duas palavras que perpassam A liturgia de hoje Ter poder mas também ter paciência A primeira leitura tirada hoje do livro da sabedoria Talvez seja uma pergunta que também cada um de nós Às vezes nós nos fazemos Por que o Senhor é tão misericordioso? Por que o Senhor é tão tolerante? Por que as vezes Ele não deveria julgar um pouco mais forte? Por que as vezes entre nós parece que Nos vem essa pergunta Por que Deus é tão misericordioso? Por que Deus é tão assim Tolerante com cada um de nós? E a primeira leitura hoje Ela vai dizer Por que Ele é assim com a gente? Porque não além de ti Outro Deus Que cuide de todas as coisas Mais do que o Senhor Achar que é o nosso simplesmente Dono Que tem o poder sobre nós É alguém que sabe E que tem o poder de cuidar Por isso Deus Ele sempre é tolerante conosco Porque Ele quer cuidar de nós Não simplesmente mandar Que nós façamos isso ou aquilo Mas Ele quer cuidar do nosso coração Cuidar da nossa vida Cuidar da nossa história Não como alguém que vigia Mas alguém que sabe Que sem Ele Nós pouco podemos Sem Ele nós pouco podemos fazer E assim somos cada um Em nossa casa Na nossa família Quando nós nos afastamos de Deus Esse Deus que cuida de cada um de nós Certamente coisas outras Vão entrando na nossa vida E foi assim também que aconteceu E nós vimos hoje no Evangelho Certamente foi quando estavam dormindo Que veio aquele que semeou Aquele grão de joio Foi Ele quando nós estávamos dormindo E cada um de nós Nós sabemos as nossas misérias As nossas limitações e fragilidades E sabemos que hoje dentro de nós Nós temos essas questões Tanto boas como ruins São Paulo em uma outra linguagem Dizia Eu não faço o bem que quero Mas acabo fazendo o mal que não quero Por quê? Porque São Paulo também era um homem muito consciente Que sabia que dentro de si Tinha joio Mas também tinha trigo E ele queria fazer o bem Mas muitas vezes o joio Crescia também ali E foi um homem da paciência Um homem também que foi buscando A conversão na sua vida Para tentar Tentar cada dia mais Que o trigo falasse mais alto Que aquela planta Muito semelhante ao joio Pudesse depois Crescer e tomar novo vigor Na sua vida Essa foi a luta de Paulo E essa é a luta de cada um de nós Mas o bom é que nós sabemos Que Deus Ele cuida de nós E é esse Deus Que nós hoje queremos confiar Porque Ele é um Deus Que é juiz Sim Vai chegar um fim do tempo E nós sabemos Nós não sabemos Quando será o fim dos tempos Alguns até se atrevem a dizer Quando será o fim do tempo Quando será o juízo final Até certo ponto É muito bom Eu e você pensarmos Quando será o nosso juízo final O nosso juízo diante de Deus Como seria bom Se eu e você Nós vivêssemos Todos os dias pensando Se por acaso Hoje fosse o meu juízo final Como estaria meu coração Como seria eu julgado pelo Senhor Como estaria hoje A minha vida cristã É muito bom Quando o cristão Pense e tem diante de si Um juízo final Não por medo Porque o medo Também não converte O coração de ninguém Mas pelo amor Será que quando Deus Me encontrar no juízo final Eu vou ter amado tanto Ele Que eu serei digno de ser Mais uma vez Perdoado e acolhido por Ele Então essa hoje Também deve ser a pergunta Que nós fazemos Diante do Evangelho Diante da liturgia de hoje Um Deus Que é paciente Que é misericordioso Que tem o poder Que tem o poder De julgar Que tem o poder De mandar Mas o grande poder de Jesus É o poder Da misericórdia A sua justiça Ela anda de mãos dadas Com a misericórdia Como seria bom Se eu e você Aprendêssemos mais de Deus A fazermos justiça Mas de mãos dadas Com a misericórdia Nós devemos confiar Irmãos e irmãs Que nos acompanham Através da TV Gazeta Acima de tudo Acima de tudo A primeira confiança Que você tem É em Deus E por que nós temos Que confiar em Deus Porque Deus Como diz São Paulo Os romanos E é a terceira semana Que nós estamos ouvindo A carta de São Paulo Os romanos Já são três domingos Que São Paulo Está dizendo a cada um de nós Sobre nós Dominarmos A nossa carne E deixarmos Que o Espírito Fale mais em nós E por que Deus Confia em nós Por que Deus Mais uma vez Quer cuidar de nós Porque Ele sabe Que dentro de mim De você Existe o Espírito Dele Você e eu Nós já fomos marcados Com o Espírito Você e eu Temos dentro de nós E esse Deus Que perscruta O nosso coração Que vai lá No íntimo Do nosso coração Ele sabe Que tem O Espírito Santo Essa semente Maravilhosa Que faz eu e você Que faz e geme comigo Que faz e geme E clamor Pedindo conselhos Esse Espírito Que reza em mim Porque muitas vezes Nós não sabemos rezar Esse Espírito Que clama em nós Misericórdia Que muitas vezes Nós não sabemos O que clamar Mas Deus sabe Que ali Lá no fundo Do teu coração E do meu coração Ainda que aparentemente Ainda que aparentemente Muitas vezes Nós percebamos Que só existe Às vezes Coisas ruins Porque a tendência Do ser humano Infelizmente Às vezes É pensar Nossa Eu sou tão ruim Por que eu sou assim Por que eu sou assim Por que eu sou assado Não Mas dentro de nós Tem o Espírito E esse Espírito Clama em nós Esse Espírito Dá confiança E quer que Ir você Nós sejamos Cada vez mais Cristãos E esse Espírito E esse Espírito Nos estimula E qual é o estilo De vida De Jesus Assim como é De Deus Pai O estilo De vida De Jesus É deixar-nos Que o Espírito De Deus Fale em cada um De nós Que o Espírito De Deus Continue nos Auxiliando Por isso Hoje São Paulo Os Romanos Vai dizer Que o Espírito Vem em socorro Da nossa fraqueza Ele vem em socorro Da nossa fraqueza Por isso Tem uma música Que nós cantamos Que sozinhos Nós não podemos mais Sozinhos Nós não podemos mais Por isso O Espírito Santo Tem que vir Nos auxiliar Por que? Porque se o Espírito Santo Não nos auxilia Acontece Como aconteceu Na comunidade Lá onde Mateus Estava pregando um dia No Evangelho de hoje Nós meditamos Esse texto Que fala Da parábola Do joio Do trigo Do grão de mostarda Do fermento E o povo Aqueles empregados Que logo viram Que no seu terreiro No seu plantinho Tinha ali também Coisas que eles Não haviam plantado Eles querem Tirar logo o mal E muitas vezes Quando nós vamos tirar Rapidamente E você às vezes Nos falta um pouco De paciência Quando você e eu Não sentimos Que existe paz Em nosso coração Não existe paciência Não tome decisão Na sua vida Porque às vezes Aquilo que você acha Que está danificando A sua vida Pode fazer você Amadurecer Amadurecer E hoje os empregados Fazem e querem Nos ensinar isso Que eles tem pressa De tirar o mal Quem não tem pressa De tirar o mal Da nossa vida Todos nós temos Quem gosta Quem gosta de viver Com o mal Na sua vida Ninguém E os empregados Tinha essa pressa De tirar o mal Da sua vida Mas eis que vem O dono Que nos ensina Que é primeiro Ter paciência Porque no meio disso No meio do trigo Tem o joio No meio desse caminho É preciso ter Para que eu e você Possamos separar Muito bem Da nossa vida O que é ruim O que é bom Nós precisamos Ter primeiro a segurança Que estamos fazendo De maneira consciente Segundo nós temos Que ter essa paciência De ter De tirar aquilo Que de fato Está danificado Mas no seu momento certo No tempo da colheita As vezes nós queremos Adiantar o tempo da colheita Porque nós somos Apressados E o mundo de hoje É apressado Nós queremos resultados Nós queremos que as coisas boas Cresçam e as coisas más não E parece que nos questiona Hoje essa maneira Do dono dizer Vamos esperar um pouco Não é que Deus É condescendente com o mal Não é isso Deus não é condescendente Com o mal Mas ele sabe Que dentro de mim De você Tem coisas que podem ser mudadas Tem coisas que podem ser mudadas Por isso O tempo do juízo final Hoje O dono fala Vamos esperar um pouco O tempo da colheita virá E quem sabe Até o tempo da colheita Aquilo que era joia em você Você pode transformar também em trigo Aquilo que era falta de perdão Pode se transformar em perdão Aquilo que era ódio Você pode transformar em respeito Em cuidado Então Deus nos dá esse tempo Deus é muito delicado Deus é comprometido conosco E isso Ele quer que nós entendemos Dentro de nós Isso Ele quer que cada um de nós Saiba viver Porque quando eu entendo Que Deus faz isso comigo Quando Deus usa de paciência Não só de poder Deus é poderoso E diz o texto de hoje Que Deus Ele abranda o seu poder Para usar de indulgência Deus acalma o seu poder Para usar de clemência Quantas vezes eu e você Nos amamos no poder Da força Eu mando Eu quero Eu posso E às vezes nós esquecemos Que talvez o grande poder Que nós temos É de perdoar É de usar de paciência É usar de misericórdia E essas coisas Não acontecem às vezes Grandiosamente Na nossa vida não Talvez aconteça Como esses pequenos sinais Do reino de Deus Como um grão de mostarda Como um pouco fermento Que eu coloco na massa São pequenas coisas Mas que depois Se transformam em grandes Então o reino de Deus Não é simplesmente Um lugar Não é simplesmente Uma organização É um acontecimento E o reino de Deus Acontece na nossa vida Quando eu e você Decidimos Ter paciência Quando eu e você Decidimos ter misericórdia São essas pequenas sementes Que vão brotando Que vão gerando em nós O reino de Deus E claro Quando o reino de Deus Acontece em nós Acontece na nossa família Acontece na nossa sociedade Ainda que minúsculo pareça Ainda que você fale Mas padre Parece que aquilo Que eu estou jogando Na sociedade A misericórdia A bondade Parece que Não está facilitando nada Tem tanta gente Que ainda usa De injustiça De corrupção Mas lembre-se O reino de Deus Acontece também Pelas pequenas coisas Como aquele grão De mostarda Como aquele pouco fermento Então se você e eu Hoje nós queremos Que o reino de Deus Aconteça Faça como Deus Cuide mais Tenha paciência Use misericórdia E acima de tudo Peça que o Espírito Santo Que está dentro de mim De você Te auxilie Te estimule Para você nunca perder Essa esperança De que quando chegar O juízo final Eu fiz a minha parte Eu de fato Pedi ao Espírito Santo Deixei ele atuar Na minha vida E enquanto foi possível Eu fui reino de Deus Também na vida Do meu irmão E da minha irmã Um instante de silêncio Coloquemos diante Do Senhor Diante da palavra Que chega até nós Que nos toca O Senhor fala De diversas maneiras Ele quer falar hoje Para cada um de nós Acolha essa palavra E deixa que ela também Se transforme Em vida Na tua vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E rezemos Profecemos juntos A nossa fé Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial ao Pai Por ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E para nossa salvação Desceu dos céus E se encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu E foi sepultado Ressuscitou Ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado A direita do Pai E de novo Adivir em sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai E do Filho E com o Pai e o Filho É adorado e glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio na igreja Una, santa, católica E apostólica Professo um sabatismo Para a remissão Dos pecados E espero a ressurreição Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém Irmãos e irmãs O Espírito vem agora Em socorro da nossa fraqueza Pois não sabemos O que pedir Nem como pedir Na confiança de estarmos Iluminados pelo Espírito Apresentemos a Deus Nossos pedidos Rezando a cada prece Iluminais Senhor Os caminhos de nossa vida Iluminais Senhor Os caminhos de nossa vida Senhor Fortalecei a igreja de Deus O Papa Francisco E todos os que se dedicam Integralmente ao anúncio Do reino de Deus Para que enraizados em Cristo Superem tribulações E tentações Rezemos Iluminai Senhor Os caminhos de nossa vida Senhor Conduzi os governantes Para que se empenhem Com amor e cuidado Na promoção do bem Da justiça E da paz Rezemos Iluminai Senhor Os caminhos de nossa vida Senhor Ajudai os devotos De São Judas Tadeu Os fiéis de nossa comunidade Os que acompanham Através da TV Gazeta Para que saibam Evitar todo o pecado E possam superar As tensões causadas Por diferenças de opiniões Em nossa casa Na igreja E na sociedade Rezemos Iluminai Senhor Os caminhos de nossa vida Senhor Sustentai os que sofrem Os menos favorecidos E os enfermos Para que tenham paciência E serenidade Diante da enfermidade Que foram acometidos E lutem pela vida Tendo constância na fé Rezemos Iluminai Senhor Os caminhos de nossa vida Senhor Revigorai os profissionais De saúde Para que tenham coragem Ânimo E a proteção divina No serviço Que exercem Junto aos doentes Rezemos Iluminai Senhor Os caminhos de nossa vida Senhor nosso Deus Estes são os nossos pedidos Que depositamos Em vosso coração de Pai Realizai segundo a vossa bondade Por Cristo Senhor nosso Amém Bendito sejais Senhor Pelos dons que apresentamos Bendito pelo pão Bendito pelo vinho 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 Bendito sejais também, pela força na peleja Bendito sejais Senhor, pelos dons que apresentamos Bendito pelo amor, bendito pela vida Bendito sejais também, pelas nossas mãos unidas Ora irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança Santificai como Diabel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Orações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação Dá-vos graças e bem dizer-vos, Senhor Pai Santo Fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa Hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado Recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso Quando a humanidade inteira repousará junto de vós Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos Dizendo a uma só voz Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Oração Eucarística de número 2 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo e seus bispos auxiliares E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade todos nós E dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu esposo Com os santos apóstolos São Judas Tadeu E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Unidos no mesmo coração Osamos mais uma vez Chamar a Deus de Pai Como Jesus nos ensinou Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O Senhor Bom e clemente Nos deixou a lembrança De suas grandes maravilhas Ele nos saciará com o pão dos anjos A Santa Eucaristia Alimento dos peregrinos Rumo ao céu Você que celebra conosco Através da TV Gazeta Faça seu momento de comunhão espiritual Em oração Cantemos Deixem o julho Crescer até a colheita Então sim, será arrancado e queimado Mas o trigo recolhei no meu cedeiro Mas o trigo recolhei no meu cedeiro Deixem o joio crescer até a colheita Então sim, será arrancado e queimado Mas o trigo recolhei no meu cedeiro Ó Senhor Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração Deixem o joio crescer até a colheita Deixem o joio crescer até a colheita Então sim, será arrancado e queimado Mas o trigo recolhei no meu cedeiro Mas o trigo recolhei no meu cedeiro Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no meu cedeiro Comparável às vossas, Senhor Deixem o joio crescer até a colheita Então sim, será arrancado e queimado Mais o trigo recolhei no meu cedeiro Mais o trigo recolhei no meu cedeiro Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Seja amado e adorado por toda parte O sagrado coração de Jesus Seja amado e adorado por toda parte O sagrado coração de Jesus Oremos Ó Deus, permanecei junto ao povo Que iniciastes os sacramentos do vosso reino Para que despojando-nos do velho homem Passemos a uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Antes da bênção final Vamos saudar também o nosso patrono São Judas Tadeu São Judas Tadeu São Judas Tadeu Rogai por nós Lembrando que aqui no santuário no próximo sábado dia 25 nós vamos também ter de edição Cristóvão A bênção dos carros A bênção dos carros e você também pode nos ajudar Comprando também uma marmitex de feijoada que você pode entrar no nosso site e fazer o seu pedido Então se você puder nos ajudar contamos também com a sua colaboração Venha com seu carro Também pode abençoar Será que é atrás do nosso santuário a bênção E você também já pode levar a sua marmita com feijoada Ajude-nos quem tiver condições Nós pedimos a sua ajuda Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós Sobre a nossa família O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe São José, seu esposo Castro e Fiel São Judas Tadeu Desça sobre cada um de vós Sobre a vossa casa, a vossa família A bênção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Na alegria do Senhor Permaneçamos em paz e que Ele vos acompanhe Graças a Deus Muito bom dia a todos Falamos aqui da sacristia do Santuário de São Judas Tadeu Aqui na Zona Sul de São Paulo Missa que termina neste momento Celebrada hoje pelo Padre Eric Você evidentemente nesse trabalho feito pelo Sidney Oliveira Consegue ficar mais leve A oração deixa a gente mais leve Principalmente nessa época Que nós estamos vivendo Nessa época de pandemia Onde o mundo todo luta contra o coronavírus É muito importante esse momento de oração E o Sidney Oliveira faz questão de levar esse momento até você Sempre é importante aos domingos de manhã Às quartas-feiras também Às onze da noite pela nossa TV Gazeta Você acompanha esse momento onde Realmente faz um bem danado pela nossa alma Sem dúvida nenhuma Mas o Sidney também cuida da sua saúde E é muito importante principalmente neste momento cuidar da sua saúde E só a Ultrafarma faz efetivamente o que a gente nota em nível nacional Se você ouvir falar em Ultrafarma em qualquer lugar do Brasil Você vai dizer o seguinte Ah, Ultrafarma, a farmácia que vende mais barato Sem dúvida Isso já virou uma marca da Ultrafarma Mas não é só isso É a qualidade É a variedade É a responsabilidade De levar até você efetivamente Tudo que é de melhor Em termos de medicamentos, vitaminas E também proteção Contra o coronavírus Imagine você que eu estava vendo Eu sempre observo Ultrafarma.com De qualquer lugar do Brasil Você não precisa sair de casa E da sua casa Você tem realmente ofertas extraordinárias Se eu contar para você Que com cinco reais Estou dizendo cinco reais Cinco Você consegue se proteger do coronavírus na Ultrafarma Você vai falar Mas cinco? Sim A máscara, inclusive Máscara Ultrafarma É uma máscara anatômica Com Ela é lavável É reutilizável 3,40 Aí você vai para o álcool em gel Tem uma promoção do álcool em gel De 120 ml 120 ml Não é pouco não É razoável Dá para você levar no bolso Na bolsa, né? É Mais ou menos assim 99 centavos Então o que eu falei para você Dos cinco reais 3,40 Mais 99 centavos Não dá nem 4,40 Dá 4,39 Né? É isso? Estou bem de conta? Então é muito importante você Saber que a Ultrafarma está à sua disposição Aí você vai para a linha de Vitaminas, suplementos, minerais O pessoal fala muito do zinco Zinco ajuda efetivamente na nossa imunidade Contribui bastante para a nossa imunidade Sidney Oliveira Tem Sidney Oliveira Da linha Sidney Oliveira Zinco com 60 comprimidos 60 7,97 reais 7,97 centavos 7,97 reais Onde você vai encontrar isso? Aí você prefere máscaras descartáveis Também tem outra promoção que você não pode perder Máscaras descartáveis com 5 camadas E são 5 unidades É uma caixa com 5 unidades 6,64 reais Menos de 10 reais Eu pergunto onde você vai achar E aí a gente vai para os medicamentos Genéricos com até 98% de economia E as promoções Compre 3 e pague 2 A linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira Sempre à sua disposição Vitamina D Vitamina C Mais zinco Tudo aquilo que é necessário para aumentar a sua imunidade Agora é importante lembrar O Sidney sempre pede a você o seguinte E ele pede para nós falarmos sempre Na nossa programação No programa Sidney Oliveira Também aqui Depois da missa aos domingos Não tome vitamina por conta própria Só com orientação médica Ou orientação de um farmacêutico Orientação de um nutricionista também Na Ultrafarma sempre tem lá de plantão Nutricionista, farmacêutico Se você precisar ir lá você vai ver Se você precisar ir Porque é melhor ficar em casa Mas se tiver que ir a Ultrafarma aí Não tenha dúvida que você vai ser muito bem atendido Grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Sidney Oliveira deseja a todos uma boa semana Obrigado 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 Obrigado.